Saudações Amigas Saudações Amigas Alegra-se a dança, alegra-se o baile Toda a gente dança, de lincinho ao chale De lincinho ao chale, chinelas, tamancas Vai fechando o baile, mãozinhas nas ancas Mãozinhas nas ancas Vai fechando a roda, batendo as tamancas Porque está na moda, porque está na moda Só entra quem possa Entre e fecha a roda Porque é festa nossa Olá portugueses Olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem Que a gente aqui veio Estamos todos bem Não há receio Olá portugueses Olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem Que a gente aqui veio Estamos todos bem Não há receio Olá portugueses Olá tudo bem Que a gente aqui veio, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não há receio Olá portugueses, olá tudo bem Que a gente aqui veio, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não há receio Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui veio, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não há receio Linda Califórnia, parla preciosa De não desencantar Desde o norte a sul, o teu céu azul, sempre a brindar Ficas Califórnia, sempre na memória e no meu coração Joia querida, riqueza da vida e da minha paixão Califórnia, de luz e cantar Parla preciosa, és linda e formosa À beira-mar Califórnia, és linda com certeza Azul céu aberto, só vendo de perto a tua riqueza Tuas tradições, rastras e procições Que nos encantar Ir de lado a lado, cantando e bailando Até festa acabar Vai a multidão, de joelhos no chão Atrás do andor No caminho passando E todos rezando E todos rezando Aos pés do Senhor Califórnia, de luz e cantar Parla preciosa, és linda e formosa À beira-mar Califórnia, és linda com certeza Azul céu aberto, só vendo de perto a tua riqueza Califórnia, de luz e cantar Boa noite, meus senhores, senhoras e belas flores Que é que os tais me descerão Que é que os tais me descerão Boa noite, meus senhores, senhoras e belas flores Que é que os tais me descerão Que é que os tais me descerão Para vós eu vou cantar E a todos quero saudar Do todo o coração Do todo o coração Para vós eu vou cantar E todos quero saudar Do todo o coração Do todo o coração Que é que os tais me descerão Que é que os tais me descerão Estas noites me descerão Que é que os tais me descerão Que é que os tais me descerão Que é que os tais me descerão Nesta noite em seu domão. Ves como uma estrelha formosa, Surgindo a mais majestosa, Sempre vaidosa, Que nas causas se vai virar. Ves como uma estrelha formosa, Surgindo a mais majestosa, Sempre vaidosa, Que nas causas se vai virar. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I like your hair. Alright, we found the best haircut of the event. Alright, our next group joining us Folklorico Bella Aurora de Nossa Senhora de Estação de Turlock. One more time for Grupo Folklorico Bella Aurora de Nossa Senhora de Estação de Turlock. Grupo Folklorico Timos de Otrora. Aplausos. Aplausos. Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Vamos dar um outro round de aplausos para todos os grupos que nos acompanham. Obrigado. 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 Bem-vindo. Bem-vindo. Gorilão. We'll come a esiste. I am in Mins Go. First up, the snack bar is located here. For가 right, Comparência, A gente vai estar vendendo todos os portugueses de pifano, iguísa, e associações para os filhos. A segunda parte, os restos estão colocados dentro da sala. Para aqueles que não se conhecem, se você estiver trabalhando por lá, os restos estão dentro da sala. Para a direita são os homens e para a esquerda são os homens. Também, Tim Sotorona organizou um evento que features vários artefatos e artefatos do passado. E gostaria de convidar todos aqui para tomar um minuto aqui. A gente vai fazer uma visita. Não só isso, o grupo também organizou um rafleto. Você pode encontrar o prêmio e comprar tickets para a entrada do Main Hall. O prêmio será feito na final performance. Então, se você quiser ver se você ganha o prêmio. Não se esqueça, a noite vai acabar com a dança, com a ótima conjuntura, zodiac. Então, não se esqueça de ir muito longe. Porque você pode dançar e ser portuguesa como você quiser, e ser portuguesa como você quiser, toda noite. Aqui em Itatã Líos Hall. Então, muito obrigado, ladies e gentlemen. Se você tiver social media, por favor, hashtag FolkLoreInCalifornia. Que é FolkLoreEmCalifornia. Ou, hashtag FolkLoreFamily. Então, se você está aqui instagramando e tiktokando, por favor, hashtag as you wish. Muito obrigado, ladies e gentlemen. Enjoy yourselves, e vamos começar brevemente. Muito obrigado e bem-vindo. Obrigado. 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 Tohoto. Beleana Lina Emprejante. Você vai fazer pianistas, aniversário at the 42nd annual Folklore Festival in 2024 in Turlock. Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, Senhoras e senhores. Senhoras e senhores, Senhoras e senhores. Senhoras e senhores, 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 Obrigado. 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 Olá a todos. Muito obrigado também ao tempo doutor ora e para convidar e também para fazer este festival. Isto vai ser a nossa última moda. Chama-se Vira das Palmas. Muito obrigado por ver. É de cantar, é de rir, é de serem muito alegres É de cantar, é de rir, é de serem muito alegres É de mandar a tristeza, odia a luta e a leve Odia a luta e a leve É de cantar, é de rir, é de serem muito alegres É de cantar, é de rir, é de serem muito alegres É de mandar a tristeza, odia a luta e a leve Odia a luta e a leve É de cantar, é de rir, é de serem muito alegres Onde é de cantar, hoje a morte é a mesma rua Onde eu sei e me diz adeus E outro logo, amor E outro logo, amor Olá, 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 olá Sou domínio, sou domínio, da vinha na natural Sou domínio, sou domínio, da vinha na natural Quem não conhece a vinheta, da vinha sa cultura Quem não conhece a vinheta, da vinheta, da vinheta Vamos lá, podem as tuas, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Our next group is Grupo de Folclore Soldado de Brava de Teleri The Folclore Group Soldado de Brava de Teleri was founded in 1986 by the Portuguese Center of Evangelization and Culture in the city of Teleri This non-profit organization is part of the St. Aloysius Parish in Teleri Our group uses authentic folklore dances, music and clothing to represent the Azores region Soldado de Brava is composed of approximately 25 members and in its 37 years of existence has performed at various festivals throughout the state of California from San Diego all the way up to Napa We know where Napa is, right? Good wine over there Our group has participated in various folklore festivals and Portuguese events Soldado de Brava performed at the San Juan Inish Festival in Terceda in 1992 and in 1999 on the islands of Maui and Oahu, Hawaii Our group continues to grow and learn new music and dances as it shares our Portuguese culture with the community Senores y Senores, please help me in welcoming Soldado de Brava from Teleri, California Thank you Música Aqui temos a charamba, ai a charamba, só o valeu, o carro vai lá, o valeu, o valeu, o valeu, o valeu, o valeu. Ai, no meu Deus, começo, Deus, começo, desde o vitório cantando. Ai, no meu Deus, começo, Deus, começo, desde o vitório cantando. Deus, bom esta, minha terra, da minha terra, todo momento. A charamba é a primeira. Vamos, 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 vamos. Deus, bom esta, minha terra, a minha perna. Hoje será o meu, é a primeira. Vou cantar-me com saudades, ai, com saudade, lembra-me aí na terceira. O cantar-me com saudades, ai, com saudades, que é o meu, é a primeira. Quando nasceram vacanto, que é o meu, é a primeira. Grande amor, ai, bem sincero. Grande amor, ai, bem sincero. Grande amor, ai, bem sincero. Quando nasceram-me, canto, Ela me lembra tanto, me lembra tanto as maldejas da nossa terra. Isso é um anjo assim. Porque ela me lembra tanto, me lembra tanto as maldejas da nossa terra. Venha o primeiro modo, primeiro modo, as obras não meia leia. Venha o primeiro modo, primeiro modo, as obras não meia leia. Depois vai-lhe, faz a roda, faz a roda, acabando nessa pateia. Depois vai-lhe, faz a roda, faz a roda. Venha o primeiro modo, as obras não meia leia. Venha o primeiro modo, não meia leia. Venha o primeiro modo, venha o primeiro modo. Viva! 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 Tenho uma carne escrita, mas vim cara, 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 vim cara Encontrei-me o meu preto, bem-vindo-me de roupa e de um filho de jovem. Olha aqui o teu pezinho, tragar de garimpo e das colas de pastel. A Marília Mãe Fica, Marília Mãe Fica, que irá desa ouvir. A Marília Mãe Fica, Marília Mãe Fica, que irá desa ouvir. A Marília Mãe Fica, Marília Mãe Fica, que irá desa ouvir. Eu sou o bisco que foi a Roma, de batata fazer goma, para casar com as mulheres. O Santo Padre me disse, não calhar na Santa Felice, casa com outras lições. Mãe Fica, Mãe Fica, Marília Mãe Fica, que irá desa ouvir. Enquanto o canato, o monito é o meu cantor A uma data de português, o meu desejo é uma canata Mas sim uma rapariga, da noite de comida, a tutar com a bela Pessoal, o meu pezinho O meu carinho é o meu pezinho, o meu carinho é o meu pezinho Entre as ruas e o meu papel Não há vida mais linda, não há vida mais linda que a bela Amém. Amém. Tema das flores. Vem, mano. Vem, vem. Atenção. Trote, pai. Tema das flores, vai, vai. So? Festa! Eu a remar pra te ver, eu a remar pra te ver E tu a fugir de mim, e tu a fugir de mim De certo o que mais te quero, de certo o que mais te quero Que tu me queres a mim, que tu me queres a mim Ora crema, torna-me-ai, ora crema, torna-me-ai Quando te me abro a meio-ai, quando te me abro a meio-ai Eu navego e tu navegas, eu navego e tu navegas Ambos somos navegantes, ambos somos navegantes Eu navego e 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 eu navego Tu hai mortos diamantes, tu hai mortos diamantes Nós brasileiros! Senhoras vidas! Luz e gola! Pesada! A CIDADE NO BRASIL O que você acha? O que você acha? Sim, o que você acha? Tem. Eu não vou fazer isso. Você acha que é um bote? Não. Você não tem que ir. Não, está aqui. Não, está aqui. Não tem. Muito bem. Não, não. Muito bem. Não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL